Vai se entregar a Deus É a minha primeira vez Pra delirar de morro Sentir o meu calor Pra me pertencer Sou um pássaro de flor Que tenta ter ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando o peito um ou outro Quero ser o meu bandido Minha alma viajante Coração independente Por você não corre perigo Tô ao fim dos teus segredos Vou tirar o teu conceito Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rua o teu coração Termina sem ti Se entrega pra mim Abaldei meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Pra uma primeira vez Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Pássaro de flor Pássaro de flor Que tenta ter ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando o peito um ou outro Quero ter o meu bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô ao fim dos teus segredos Vou tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Se entrega pra mim Abaldei meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rua o teu coração Termina sem ti Se entrega pra mim Abaldei meu corpo Minha eterna paixão Oh, 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 oh Yeah, yeah Ooh, oh, 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 oh Tchau, tchau.